Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, mais um vídeo da nossa série dos melhores decks da CRL e como vocês viram aí no título, dessa vez deckzão de gigante elétrico e deck de gigante elétrico um pouco diferenciado com o Bombardeiro dessa vez. Bombardeiro que recebeu um Rework no último balanceamento, ele ficou passando a custar 2 de Elixir, porém ele perdeu dano e também vida, mas isso deixa ele muito bom ainda, ele tá muito forte e esse deck em si é muito forte. Vai ter muitas pessoas que vão falar, qual carta lendária eu troco pelo Mago de Gelo por ele ser uma lendária? Bom rapaziada, meu conselho é o seguinte mano, não conselho trocar Mago de Gelo, olha outro deck que tem aí nessa playlist, porque tem bastante deck bom, só que cara, o Mago de Gelo é muito importante na defesa, porque ele é uma das melhores defesas do jogo, não que ele é uma defesa, mas ele acaba sendo muito chato na defesa e isso que faz ele ser tão forte e tão utilizado. Mas se você não tiver, dá uma olhada na playlist que tem aí nos cards, não aconselho ficar trocando carta, porque querendo ou não, essas cartas são muito importantes no deck. Mas rapaziada, já peço também que se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão, só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. Bom rapaziada, bora lá, tá jogando aqui contra o Yldistria, boa sorte meu parceiro, e bora lá cara, que eu vou jogar Baby Dragon pra ciclar e defender os Goblins Lanceiros, obviamente. Rapaziada, normalmente se você tá, se você tem um deck de, 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 ih, eu fiz cagada aqui, fiz cagada aqui, mas enfim mano, nossa eu joguei muito mal aqui, você tá louco. Mas beleza, se você tem um deck assim, de, que tem Goblins Lanceiros, cara, joga os Goblins Lanceiros na ponte, se você jogar recuado, o cara consegue counterar, dá tempo de fazer outras coisas, e o intuito do Goblin Lanceiro é você botar pressão na ponte, tá ligado? Mas enfim mano, eu acabei tomando muito dano aqui, tipo de bobeira, por conta do Príncipe das Trevas, era pra eu jogar ele aqui na direita, mas tá suave mano, tá de boas, que eu vou jogar, o problema é que o Fornalha é um cão né velho, meu Deus do céu, mas que cara tá chata velho, esse cara é o Bob, o construtor né velho, eu vou jogar um foguete de valor, obviamente, pegando tudo isso, que eu não quero, nem de brincadeira que isso leve minha torre cara, nem de brincadeira cara, eu podia defender, mas eu vou optar por não defender, É importante em algumas ocasiões vocês saberem tomar dano rapaziada, porque se liga, é um deck que é muito pesado, eu não aconselho jogar o Gigante Elétrico quando tá um de Elixir, porém eu acho que a gente tá numa vantagem boa, ele gastou uma das principais cartas de defesa dele, eu acho que ele já usou, tá ligado? Enfim mano, acho que aqui vai dar bom, que consegue dar conta de tudo, que eu jogo isso aqui aqui, perfeito, beleza, eu vou ter que deixar essa Valkyria levar, mas eu também vou levar a Torre lá, então esse é um ponto importante, a Torre lá já é nossa, ele jogou Bárbaros de Elite, Bárbaros de Elite que tá muito forte essa temporada também rapaziada, se você não tem no deck você tá moscando velho, Bárbaros de Elite tá muito mais, muito OP cara, Eu jogo Jaula de Goblin, obviamente pra defender tudo, e agora que chegou no dobro cara, a gente tá numa vantagem surreal, porque a gente tá com as duas torres no chão, tipo, no caso a gente levou uma torre dele, embora, então isso acabou ajudando muito a gente, eu jogo isso aqui aqui, ai não, 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 Valkyria não, nossa, tá, de boa, tá valendo, cara, a gente consegue levar muito rápido aqui ele velho, na moral, ó, o Bombardeiro é muito bom por conta disso velho, o Bárbaros de Elite, Ele é muito forte contra Bárbaros de Elite, porque ele tem um dano rápido, e o cara não vai ficar gastando muito Elixir pra parar ele, tá ligado, então o Bárbaros de Elite acaba sendo uma ótima carta, aqui eu vou ter que deixar levar, mas eu já vou preparar um combo, então esse é o motivo de eu jogar o Mago de Gelo, que eu jogo Avançadaço, beleza, que eu jogo o Baby Dragon aqui, o Mago de Gelo vai ajudar muito, que eu jogo aquele Bombardeiro, perfeito, que eu jogo, nossa, nossa, beleza, consegui levar, perfeito, Torre Laje é praticamente nossa, aqui eu jogo o Mago de Gelo aqui, vai, 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 que eu jogo, ai, vai, o problema é que a Valkyria tá tancando lá essa filha do mamãe velho, mas tá suave, aqui eu jogo Jaula de Goblin, perfeito, aqui eu jogo Bombardeiro pra parar tudo, eu, o problema aqui, mano, é o, o Barril de Goblin, cara, o Barril de Goblin vai ser bem chato, aqui eu vou jogar Avançado, Gigante Elétrico, perfeito, aqui eu jogo Mago de Gelo, boa, preciso disso aqui, senão a gente vai perder, preciso disso aqui, senão a gente vai perder, preciso disso aqui, senão a gente vai perder, boa, bora pra próxima partida. Bom, rapaziada, bora lá, a última partida eu joguei muito mal, rapaziada, mas é sempre importante vocês aprenderem com os erros, mano, que eu jogo isso aqui, aqui, porque se liga, mano, era pra mim ter, não ter jogado aquele Príncipe das Trevas aqui no começo, isso fez eu, tipo, tomar muito dano, não era pra mim ter jogado aquele Tornado aqui, porque a Valkyria também causou muito dano, sendo que eu não tinha uma resposta muito rápida pro, pro, como é que fala, pro Barril, tá ligado, e eu sempre consegui, sempre dava valor no tanque que vinha e tancava do Barril, tá ligado, por isso que a gente não ficou tão bem assim na foto, mano, mas tá suave, velho, é um deck que, querendo ou não, você consegue se dar muito bem, peraí que aqui eu vou ter que jogar isso aqui aqui, perfeito, aqui eu jogo isso aqui aqui, obviamente, porque eu não sou bobo nem nada, não quero perder minha torre, e é isso, mano, perfeito. Ele gastou 4, 5, 6, 11, ok, 9, 10, é, 11, tá certo, as contas estão certas, então, aqui a questão é só eu me defender e vai ficar tudo bem, mano, ficar esperto com o Barril de Goblin dele, Barril de Goblin dele que vai ser um problema, que a gente não tem resposta, ou eu posso jogar Relâmpago numa Rio de Goblins, já pensou, rapaziada? Aí ia ser God, velho, aí ia ser God Play. Aqui eu vou jogar Gigante Elétrico pra defender, boa, ok, eu acho que foi a melhor jogada, rapaziada, não sei se foi a melhor jogada, mas foi uma jogada interessante, e eu ainda consegui, meu Deus, esse Mago de Gelo foi perfeito, porque o Baby Dragon vai conseguir dar 1, 2, 3, 4, nossa, mano, esse Mago de Gelo fez total diferença, velho. Se eu não tivesse jogado ele, creio que a gente não teria levado a torre, tá ligado? Mas tá suave, mano, a gente tá muito bem na partida, agora é questão de controlar, ciclar na hora certa e ter calma, mano, porém a gente tem que tomar cuidado com o deck dele, porque ele tá com um deck de Breed Spam, tipo, pelo menos a maioria das cartas são Carrinho de Canhão, Bandida, ele tem Baby Dragon também, que ajuda bastante, tem questão de... ó, deixei vazar Elixir, importante não vazar Elixir, rapaziada. Ele tem um barril de Goblins, que acaba sendo muito chato, aqui eu vou jogar barril, perfeito? Eu tive que jogar o Gigante Elétrico na defesa, mano, porque eu acho que ele defende tudo, tipo, mano, ele defende tudo, cara, e ainda sobra pro contra-ataque, cara, então eu tô muito bem na foto, mano, eu tô bem demais, velho, aqui, eita. Nossa, GG, cara, não precisou, não precisei fazer nada, e aqui é 3 Coroas no peão, velho, mano, ele não tem como segurar isso, velho, nem se ele quisesse, pode jogar Bandida, pode jogar Carrinho de Canhão, pode jogar o que for, velho, não tem como você ganhar isso aqui, velho, bora pra próxima partida. Bom, rapaziada, bora lá, tá jogando aqui contra o Gabriel BR, a princípio o cara é BR, então, salvezão pro Gabriel BRzão, e bora lá, mano, perfeito, Corredor, ok, não foi tão bem posicionado, mas tá suave, perfeito, que eu ativo, ativa, não, ai, 6, 7, 8, ok, 4, 5, 6, 7, 8, ok, agora a gente tá igual, agora eu tô na vantagem por 1, e eu vou dar dano na torre, que eu jogo, problema é que ele vai jogar a mosqueteira, bom, o bombardeiro bateu, cara, GG, ó, valor, rapaziada, sempre o relâmpago é pra esses momentos de valor, tá ligado, tipo, você pegar sempre, pegar um valor e tals, é muito importante pegar valor, rapaziada, valor faz você ganhar a partida, no caso aqui, por tá no dobro, no dobro não, no 1 de elixir, acaba não sendo tão viável assim, porém, uma carta que é muito, que vai fazer diferença no deck dele, é a mosqueteira, e eu preciso eliminar a mosqueteira, e como eu sabia que eu tava na vantagem, eu optei por fazer isso, porque eu ainda conseguia causar um daninho na torre, e beleza, cara, beleza, acho que ele não consegue segurar o nosso deck, o deck dele acho que não segura a gente, então acho que essa partida tá safe, mano, que eu jogo isso aqui, aqui, vem, vem Corredor, Nossa, eu esperei no último segundo, se vocês perceberam, ele meio que foi vindo pra esquerda assim, e se eu puxasse, ele não ia vir, tá ligado, então eu tive que esperar o máximo, conseguir ativar, acho que a torre já tava ativa, mas enfim, sei lá, eu realmente não sei, mas cara, acho que essa partida no dobro vai ficar legal pra gente, de verdade, que eu jogo jaula, perfeito, perfeito, vai, bracinho de jacaré, ok, tomamos uma, mas agora é hora, rapaziada, eu vou atacar pela da direita, que ele vai, nossa, GG, acho que deu bom isso aqui, rapaziada, nossa, elimina a mosqueteira, GG, ele não protegeu a mosqueteira, deu muito, muito bom, e vai dar muito, mas muito bom agora, rapaziada, se ele tivesse atacado, se ele tivesse atacado, talvez ele venceria a partida, mas tá suave, aqui, eu jogo isso aqui, perfeito, ótima bola de fogo dele, interessante, mas isso não vai ser páreo para o nosso relâmpago, o relâmpago é pra esses momentos, rapaziada, momento de valor, e de valor agora vai ser esse treco que eu vou jogar aqui, e eu vou atacar dos dois lados, mano, pressão zona aqui dos dois lados, creio que não tem como ele segurar, e GG, mira lá, Baby Dragon, vai logo, boa, conseguimos garantir as duas torres, em uma jogada que, eu vi que ele não tinha mais elixir, ele ia, podia jogar um monte de coisa lá para parar, que ele ia gastar mais elixir do que precisava, e GG, mano, conseguimos ganhar essa partida, partida foi bem tranquila, porém um pouco complicada, bora para a próxima, bom rapaziada, bora lá, tá jogando aqui contra o Josué 00307, cara, os caras colocam o pedaço do número do celular, isso é legal, ai, que bosta, só falta seu log, o double barril, aí eu vou ficar nervoso, vamos saber agora, ele vai jogar princesa ou goblin com dardo, perfeito, não é não, ok, mano, tá suave, creio que tá suave, vou jogar o príncipe das trevas aqui para proteger o bombardeiro, ai, não protegeu, ai, o problema é que esse mago elétrico vai causar, velho, mas o príncipe das trevas elimina, então tá safe, ótimo, ainda vou aproveitar o contra-ataque, que eu jogo isso aqui, ele vai jogar mais alguma coisa, talvez, não vai, perfeito, ok, mano, eu vou ativar a torre, não sei se foi uma boa jogada isso não, velho, mas tá suave, que eu jogo o bombardeiro, perfeito, ok, mano, esse relâmpago não foi tão bom não, acho que eu, eu tentei dar um predict de uma carta que poderia cair lá, e não foi tão legal assim não, então, boa, ok, ótimo zap, cara, obrigado por esse zap, mano, que eu vou jogar mago de gelo, e só me preparando para o dobro, rapaziada, porque quando chega o dobro, é onde o cara não consegue jogar, tá ligado, porque fica muito difícil, rapaziada, de verdade, esse pai, ele vai jogar três cartas aqui, eu vou tentar pegar valor, não sei, na real, ok, que eu jogo isso aqui, aqui, que eu jogo para pegar valor, perfeito, e ok, consegui defender tudo, embora, sei lá, isso não me ajudou tanto assim, mas tá suave, cara, que eu vou jogar aquele bombardeiro aqui atrás da torre, porque eu consigo counterar de forma inteligente, não todos, mas foi quase todos, e beleza, cara, eu vou tacar pelo lado do corredor, o problema é que ele vai ter que jogar a peca aqui, cara, isso vai ser ruim para mim, vai ser complicado, mas eu acho que dá para a gente parar a peca, boa, que eu jogo isso aqui, eu não posso gastar, ai, jaula, ai, que porcaria, tá, não foi bom essa jaula, mas tá suave, boa, que eu jogo isso aqui, o bombardeiro é muito bom por conta disso, rapaziada, ele consegue causar muito, mas muito dano, o problema é que o cara mandou uma bola de fogo muito, mas muito boa, a pergunta que não quer calar, como que eu vou passar aqui, cara, porque vai ser muito complicado, velho, eu vou ter que, sei lá, dar um bait nele, alguma coisa assim, mano, porque vai ser osso, velho, eu jogo isso aqui, aqui, perfeito, boa, vou ter que ganhar no valor aqui, velho, vou tocar por aqui, gente, tá bem na partida, mano, porém ele tem bola de fogo, ele cicla rápido, então, opa, aqui, eu jogo isso aqui, obviamente, boa, dá conta aí, bombardeiro, mais uma, boa, brabo, 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 eu vou mudar o foco, como ele vai defender a direita, eu vou vir pra cá, ele provavelmente vai jogar um monte de coisa, ótima bola de fogo dele, de valor, só que de valor nada, moleque, de valor nada, ah, moleque, brabo demais, velho, muito brabo, velho, bom, rapaziada, esse foi o deck de gigante elétrico, que é muito utilizado na CRL, muito forte, diga-se de passagem, e rapaziada, na última partida, como vocês viram, o que aconteceu aqui, mano, eu optei pelo seguinte, eu joguei o gigante elétrico na direita, porque eu sabia que ele ia jogar a P.E.K.K.A., a P.E.K.K.A. era a única carta que me atrapalhava, e ele ia, obviamente, forçar do outro lado, então, eu optei uma defesa do outro lado, joguei o gigante elétrico pra ele se preocupar do outro lado, e fiz um combo, forcei um combo na esquerda, no caso, e deu muito certo, rapaziada. Mas, enfim, mano, eu espero que vocês tenham curtido esse deck, utilize ele, se você quiser subir troféu, saiba que as cartas têm que estar nível alto, mano, é muito importante o nível das cartas. E, mano, pra você ficar bom com um deck, você não vai ficar bom jogando duas, cinco, dez partidas, você tem que treinar muito com o deck, e se você treinar bastante, você vai ficar muito fera com o deck. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse deck. Se curtiu, não esquece de deixar aquele likezão, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Fui! You break your back to make me feel again Suffocate to make me breathe again Lose your mind from endless pain Yeah!!!